Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em mais um Olho do Cacão, do Laboratório dos Marxistas, um programa que a gente tenta trazer vozes que a sociedade deveria ouvir mais, pessoas que contribuem com a causa da classe trabalhadora. A gente está aqui hoje com o Jair, professor do Instituto, figurinha carimbada aqui, a Elua, doutoranda do HCTE e o Matheus, doutoranda aqui do Instituto de Economia da FRJ. Nossa convidada de hoje, desde já agradecer bastante a Ana, Ana Carolina Nogueira, que é uma mulher negra, assistente, atriz e escritora, auto-intitulada poetisa marginal e educadora social nas horas possíveis, originalmente formada em marketing e hoje trabalha e gosta mais na vida artística, como poeta, como atriz e como escritora. Ela recentemente escreveu esse livrinho aqui, eu vou fazer a propaganda, mas ela vai falar meu garrinho também. É o Escrita Comum, um livro ótimo, recomendo para todos, tem muita coisa bacana aqui. Então, vamos começar o nosso papo? Essa primeira perguntinha vai ser uma questão mais geral, justamente para abordar um pouco da vida dela, contar um pouco do seu projeto, um pouco da sua história. É isso. Manda abraço aí, Ana. Então, bem, eu acho que as energias, os caminhos já acabaram de ser abertos, porque a minha... Espero que essa transmissão seja muito boa para nós, né? Para todo mundo que estiver ouvindo, que estiver assistindo, para a gente que está aqui agora e para a gente vacina depois. Primeiramente, é pedir permissão, pedir licença, agradecer a apresentação que o Patrick fez sobre mim, né? Meu nome é Ana Carolina Guilhermeira, pedir licença. E antes de dizer qualquer coisa, eu não posso falar por todas as pessoas, as coisas que eu falar aqui, que vou falar a partir do meu ponto de vista, da minha vivência, da minha experiência com os temas. Então, é muito importante que a gente não atribua nada do que seja dito a todo um povo, a representação, mas eu tenho total responsabilidade em todas as palavras que saem da minha boca. A palavra é muito importante. E aí, além de tudo, o Patrick falou que eu sou, né? Dentro dessa sociedade, antes de tudo isso, antes de ser escritora, antes de ser atriz, antes de ser poetisa, antes de ser formada em marketing, antes de ter um histórico de vida, que já vão aí 38 anos de existência, eu sou filha de Nilza e Ademir, que são meus pais, eu sou neta de Iracina Ogueira e Laete Gomes, meus avós paternos, que eu não os conheci, eu sou neta de Seudeza e Maria Albertina, dos meus avós maternos, que eu vivi com eles por muito tempo, e eles já se foram, viraram ancestralidade. E tem uma pessoa, uma figura muito importante, que também se tornou ancestralidade esse ano, que é meu tio Vavá, que também era meu protetor, meu pai. Então, antes de tudo, eu sou filha, neta, sobrinha dessas pessoas, não poderia nada se não fossem essas pessoas. Tudo começa a partir disso, a partir da minha família, dos laços que eu crio, do respeito que eu tenho com eles. E aí, depois, é isso. Me intitulo escritora, bem na audácia mesmo, porque é isso que a gente tem que fazer, botar o pé na porta. Sou atriz, me formei num curso profissionalizante em 2019, então sou um bebezinho nessa área, tenho muita coisa para trabalhar, para aprender até o final da vida. E formada em marketing, que já tem um tempinho, já 2009, em mais de 12 anos de formação. Ana, excelente. É muito bom te receber aqui no Olho do Furacão, tá? Estou empolgado com o nosso bate-papo aqui. E, enfim, eu queria te fazer uma pergunta, assim, sobre o livro, né, Escrito Comum, que o Patrick divulgou ali, mostrou, você também mostrou para a gente aqui na câmera. Queria que você falasse um pouco dele, como é que nasceu a ideia, né? Enfim, a gente estava comentando aqui nos bastidores, antes de você entrar, que você fala sobre sentimentos, sobre experiências do cotidiano, sobre emoções, né? Que você não tem medo de não romantizar as durezas da vida. Você fala de forma aberta, né? E aí eu estava fuchicando lá, eu não tenho livro ainda, vou providenciar, eu estava fuchicando o perfil do Instagram, e eu vi alguns pequenos poemas, eu queria que você comentasse, se quiser falar de mais, pode falar, mas eu vou falar de alguns específicos, né, que me chamaram a atenção. Gostei bastante do Senhar, né, que você fala da situação de desesperança, pela situação que o país se encontra. Inclusive, o tema Brasil aparece em mais de um dos poemas que você coloca, né, a situação do país, né? Queria que você falasse um pouco disso. Gostei bastante também do poema de fim de mês, que fala das dificuldades de fazer as contas no baterem, né, como é que é difícil lidar a vida economicamente, financeiramente, enfim, como é difícil lidar com a situação econômica do país, né, do dia a dia. E gostei também de um que se chama Cansaço, pelo que eu entendi era o título, né, Cansaço. Você fala das situações, das pessoas que têm que lidar com outras pessoas que acham que chegaram onde estão por meritocracia e não por já uma posição predestinada por um histórico social da nossa sociedade, um histórico cultural, econômico da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, você fala da situação de resiliência, né, da capacidade de resiliência, de resistência dessas pessoas que estão cansadas, né? Então, eu queria que você, se você pudesse, você falar um pouquinho sobre o livro como um todo e desses poemas que eu citei em específico. Se quiser falar de outros também, por favor, sinta-se à vontade. Obrigado. Obrigada a você, Jaime. Obrigada pela pergunta, né, que é bem ampla. E, como eu falei, quando vocês acharem que está falando muito ou tiver outras perguntas, podem interagir comigo, porque eu vou me embora. Escrita Comum é um projeto muito querido para mim. Eu vou contar um pouquinho como é que ele nasceu. Então, assim, eu estava passando por um processo de desilusão amorosa, enfim, a de número 5.459. E eu sou uma pessoa muito intensa e é isso. Não adianta, mesmo sendo a 5.459, eu vou passar pelo processo. Não sei se eu não aprendi a passar por isso ou se é porque eu vivi novas experiências. E aí, a última foi a melhor de todas, então, porque conseguiu nascer, surgir esse projeto, que foi em 2019. Eu tinha muita coisa escrita em cadernos, em... Tenho até... Esse aqui é outro caderno, porque anoto tudo aqui. O que vem, qualquer frase que eu penso, eu vou, anoto, para depois até desenvolver textos. Tem muita coisa. A minha letra é péssima, acho que não dá para entender. Às vezes, nem eu entendo. E aí, num belo dia, eu quis compartilhar isso. Eu acho que sentimentos... A gente, dentro desse mundo colonizado, foi doutrinado a não expor sentimentos, a não falar sobre o que a gente sente. A gente tem que ser de ferro, a gente tem que estar sempre forte. E eu, então, também, como uma mulher preta, também sou vista como uma pessoa que tem que ser sempre forte. Eu trabalho desde os 15 anos e tenho que resolver tudo. Olha só, não tem tempo para isso. Que besteira você está fazendo? Você vai chorar por alguém? O que é isso? Não tem tempo, bora? E eu queria me permitir passar pelo processo de uma maneira... Eu não falo a palavra romantizar tentando dar um floreio a uma coisa ruim. Não. Eu quero sentir a coisa. Por isso que, ao invés de escritora, a escritora é mais fácil para as pessoas entenderem. Mas eu sou uma escrevedora de sentimentos. Primordialmente, os meus sentimentos. E depois, com a sensibilidade que eu vou adquirindo de observar as pessoas, escrever os sentimentos de outras pessoas, caso eu seja permitida para isso. É uma coisa que... Eu não me considero que eu tenho um dom. Ah, eu sou diferente porque eu escrevo. Acho que eu passei a observar, entender e ter coragem de colocar isso no papel e depois expor isso para outras pessoas. Então, eu passei mais ou menos... Eu lancei em junho de 2019 a página. E acho que somente em outubro ou novembro que eu passei a assinar a página. Teve meu nome lá em cima. Eu não tinha ainda essa coragem de dizer que isso aqui era sobre mim, porque eu não queria essa exposição ainda. De dizer, olha, isso aqui foi o quê? As pessoas me perguntam, isso aqui foi o quê que aconteceu? Quem era essa pessoa? Então, eu ainda me sentia muito vulnerável sem conseguir explicar. E depois, quando eu finalmente desencanei e dizendo, quer saber, eu sinto mesmo. E se a pessoa vinha me questionar, a pessoa por qual eu passei o processo, que é minha amiga, a gente interage hoje. Eu já agradeço muito a ele, né? Por ter passado, inclusive, pela minha vida por isso. Eu já tinha mais respostas. Eu sou uma pessoa muito controladora, gosto de saber o que é que vai acontecer e expor os sentimentos. A gente saiu um pouco disso. Então, é um projeto muito, muito querido. E eu tinha um sonho, que era muito sonho, de dois anos depois da página, eu lançar um livro sobre a página. Então, postados tem mais de 400 versos. Mas, num livro, eu não ia colocar 400. Eu achava, pô, não precisa. Tem muita coisa, às vezes, que é repetida. Porque a gente também tem que pensar, de certa forma, de maneira estratégica, inteligente, comercialmente, o que é que a gente pode fazer. Eu sou artista e, ao mesmo tempo, sou a mesma pessoa que pensa no marketing, nas vendas, na distribuição. Então, a cabeça tem que ter muito cuidado para nem eu me bloquear enquanto artista. Também eu não fazer nada para me frustrar na hora de vender. Porque a gente, enquanto empreendedor preto, artista preto, a gente é dependente da gente mesmo. E aí, o caminho que o meu tio fez, o livro físico, esse aqui que o Patrick mostrou, esse aqui que eu tomo assim para vocês, ele foi muito doloroso porque ele veio através do falecimento do meu tio, que ele faleceu agora em abril. E ele era responsável por dois terços da renda aqui da minha casa. Eu trabalhava numa multinacional e, em 2016, eu pedi demissão, depois de me organizar financeiramente para isso. E fui estudar teatro, fazer tudo, mergulhar nesse outro universo, mudar de carreira totalmente. Mas a pandemia veio, ela, infelizmente, devastou muita coisa, sonhos, pessoas. E ela é muito mais agressiva para pessoas de periferia, né? E eu, por não vir de uma família rica, dois anos sem estar no palco, sem trabalhar, que era onde eu não conseguia tirar meu dinheiro, então, eu só saio da minha reserva, não entrava. Então, com a partida do meu tio, aí sim, como é que a gente vai viver, eu e minha mãe agora, que moramos aqui, com um salário mínimo. Então, nasceu uma campanha, pedindo para os meus amigos, que é outra felicidade que eu tenho, é de ter amigos, de ter cultivado isso, pedindo para me ajudar. Olha, quero montar uma reserva de uma maneira rápida, porque meu tio foi embora e eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E depois eu pensei, caramba, eu tenho o que fazer, eu tenho o que vender. Eu não pensava em monetizar a minha arte, né? Eu só pensava, tipo, ah, vou ser atriz, posso fazer um papel, ganhar um cachê e beleza. Mas eu, como escritora, eu nunca tinha pensado em monetizar, em como eu poderia fazer isso. Então, eu recebi uma ajuda gigantesca, assim, eu realmente não tenho como mensurar. das minhas amizades nas redes sociais e ia ser só digital. Eu fiz o livro, ele tem a versão digital, que, inclusive, quando esse vídeo aqui for lançado, eu já vou deixar que eu vou deixar por 10 reais a versão digital, então todo mundo vai ter acesso. E eu recebi uma grana que dava para eu imprimir algumas cópias da versão física, né? Então, essa versão física, ela é uma edição limitada. Eu não tenho pretensão de emitir uma segunda edição desse livro. Se eu emitir uma segunda, vai ser um segundo livro. Esse aqui, ele vai ter essa quantidade. Quando eu vender, acabou. Então, ela veio disso. Eu consegui a grana para adquirir, né? botar na rua o livro físico. Então, quando completou exatamente dois anos da página, eu consegui colocar o livro na rua. Então, é meio que essa história, para mim, é muito interessante em relação a o que a gente pensa, o nosso pensamento, o caminho que a gente trilha, e, às vezes, sem saber determinantemente aquele objetivo que a gente vai chegar. Para mim, o caminho é muito importante. e as coisas vão acontecendo depois, sabe? Eu tenho, vamos supor, a minha consciência racial, ela é uma coisa mais recente, digamos, de oito anos para cá. Eu tenho 38 anos de vida. Então, significa que 30 anos eu vivi de uma forma e, nos últimos oito anos, eu vivido de outro e todo dia aprendendo. E, dentro da filosofia africana, o caminho é importante. como você trilha esse caminho é muito mais do que o objetivo, né? E quem está com você nesse caminho? E aí, saber que a minha ancestralidade, quem já foi, meu tio foi embora e eu soube que ele ficou muito feliz, porque, enfim, vem sonhos, vem outras coisas após o lançamento do livro. Então, é um projeto muito, muito, muito querido e, por enquanto, ele faz parte de mim, mas eu sinto que um dia eu que vou fazer parte dele. hoje ele é um pedacinho meu, é um braço, é uma perna, o meu coração me salva, porque esses poemas todos, assim, foram escritos com angústia, as felicidades e tudo mais, mas, nos momentos mais angustiantes, escrever é a minha terapia. Eu não tenho grana para pagar a terapeuta e os amigos também têm o que fazer, né? Não dá para ficar 100% do tempo disponível para a gente para ouvir nossos lamentos e até mesmo aconselhar, porque os aconselhamentos também são tendenciosos, querendo ou não. Então, a escrita, eu costumo dizer, meu travesseiro, meu caderno, minha caneta são os meus melhores amigos. Eu tenho muitos amigos, mas esses são os meus melhores amigos, foi quem mais me ouviu e quem mais me ajudou. Então, esse é um pouco do projeto. E aí, os próximos, você pediu para eu falar um pouco dos versos, né? De alguns versos. Isso. Pronto. Então, desses mais recentes, do cansaço que você falou, é o seguinte, quando o Patrick me convidou, me falou disso, eu ainda estava num processo muito ruim. A minha família foram quatro parentes mortos agora, foram assassinados, né? Eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque a gente, enquanto um país que tem um sistema de distribuição de vacina, referência mundial em vacina, e mesmo com todo esse atraso, a gente está com quase 60% da população vacinada, significa que isso não existisse, um genocida no governo, a gente teria dado tempo. Todos os meus familiares, que foram, todo mundo, quase todo mundo da minha família pegou, e não rolou esse negócio de encontro de família, não, tá? Cada um nos seus núcleos, de repente, a nossa família estava lá. Então, tem muitos processos. Eu não quero falar de processos espirituais aqui, mas falando num contexto social, no nosso contexto aqui, de sociedade, na semana que os meus parentes, esses parentes que faleceram e iam se vacinar, eles foram internados e um mês depois eles faleceram. Então, foi um genocídio, foi um assassinato, né? E espiritualmente, aí só quando eu for, só outras respostas. mas aqui, aqui, eles foram assassinados. Então, foi um processo muito complicado, porque a minha família, eu não tenho mais meus avós, a gente é muito assim, muito colado, muito junto, muito, cuida muito das mais velhas, dos mais velhos, então, são todos acima de 65 anos, né? Então, foi muito complicado as mortes e depois ver as minhas tias e a minha mãe, por exemplo, nas nossas mais velhas, tristes, definhando, então, eu me desesperava, assim, um pouco, o que é que eu vou fazer, entendeu? Então, ter que ser forte, ter que ter a solução para tudo. A minha mãe também teve, entrou num processo de depressão, né? O meu tio morava aqui com a gente, eu, ela, meu tio, a minha tia mais velha, que tinha outras comorbidades de pressão alta, que se a gente fosse falar, né? Vocês tiveram a conversa com o Tiago sobre a comida e a gente sabe o quanto também existe nutricídio, todas essas coisas que afetam o povo pobre e preto, tem a ver também com toda a forma que a gente vive na sociedade, então, eu estava muito atormentada. Eu até pensei em declinar, eu não estava aparecendo em, assim, né? Em nenhum lugar público, porque eu não tinha força, não tinha força mesmo. mas sempre entra em conflito, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso ter força, se eu me jogar, acabou para mim, eu não quero morrer ainda, não quero ir, eu não vou dar esse gostinho para eles. Aí o cansaço, ele fala muito sobre a questão, no contexto geral, sabe? Eu estou falando aqui de racismo, eu estou falando de machismo, eu estou falando de dificuldades, de começar lá atrás, por exemplo, eu lancei o meu livro de maneira independente, eu não fui nenhuma editora, eu tive dinheiro aberto dos meus amigos para fazer tudo, desde a concepção da capa, escolher a folha, a impressão, ter desconto, essas coisas, e correr muito atrás. E pessoas que não precisam fazer nada, lançam um livro e tem, sei lá, cinco milhões de copias vendidas e não fala nada dentro do livro. Então, eu não posso dizer que isso é uma questão de sorte, que isso é uma questão de fé, sabe? É, não é, cara, não é. Então, eu entendi aqui, dá muito cansaço, porque você luta, 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 e eu não quero, mais uma vez, parecer ingrata com a minha ancestralidade, com quem rege a minha cabeça. Mas eu falo, na questão social, não somos justos. Então, existe homofobia, existe machismo, existe racismo, em todas as esferas, cansa, a pessoa que já nasce tem que lutar, eu não tenho opção. Para muitas pessoas, não é opção, entendeu? Eu não escolhi ser forte, não. Eu tenho que ser, porque se eu não for, eu não como, eu não faço nada. Para outras pessoas, não precisa, ela pode viver todas as experiências de um ser humano normal, e experienciar tudo, entendeu? Então, ainda vem a questão aqui da resiliência, eu falo mais de uma questão de ironia mesmo, porque é uma palavra, eu estou há um ano, digamos, tentando voltar para o mercado de trabalho normal, e aí talvez não seja mesmo a praia, mas eu estou observando que as empresas pedem muita resiliência, enquanto eles não têm nenhuma, são hipócritas, pedem resiliência porque eles vão te espremer, é porque eu não quero falar palavrão aqui para não ficar resistado, para ficar bonitinho, mas eles vão te espremer de uma maneira até você não suportar, e se você descer, está espremendo aqui um pouquinho, então você é reato, você é agressivo, sabe? E a sociedade faz isso, então, é um estigma que se coloca ali, a gente está falando de capitalismo, na questão da classe, o pobre não pode reclamar, o pobre não pode dizer nada, você precisa ser resiliente, querida, que é isso. Então, esse dia que eu escrevi esse verso, eu estava muito cansada, num aspecto dizendo, cara, eu não quero fazer mais nada, pronto, eu vou ficar aqui, eu vou vegetar aqui e ver o que vai acontecer, óbvio, vou morrer, não vai acontecer nada, porque se eu não estou fazendo nada, nada vai acontecer para mim, sabe? Então, eu estava realmente muito cansada, então, por trás dessa resiliência que se fala, essa palavra tão bonita, eu adoro palavra, eu adoro a palavra, e eu tenho muita responsabilidade com as palavras, resiliência é uma palavra linda, mas na prática, só cobram resiliência de gente pobre, de gente preta, de gente que não tem oportunidade, e do jogo desleal das coisas, então, realmente é muito cansativo, mas, como podem ver, eu estou aqui, não desistir, então, vou ver quais são as estratégias que eu vou arrumar para cansar um pouco eles também. Qual foi mais que você queria saber? Acho que a gente pode passar para o Patrick. Sou. Muito bom, Ana, muito bom. É porque a pergunta que eu vou fazer agora, a pergunta também de um poema que está no seu livro, eu não vou falar porque eu quero que o pessoal compre o livro e quero que leia. Olha, não tem problema, eu já sou uma pessoa que digo, olha, pode ler, os versos que estão nesse livro estão tostados na página, não tem problema, as perguntas são de cada pessoa, não tem problema você falar, e aí, se a pessoa sentir tocada, compra meu livro, não é? É isso, mas está tudo lá, tudo disponível. Então, eu vou falar assim, tem um problema que eu acho que é muito interessante, ele conversa muito com o que você falou agora, que ele é assim, só porque sou preta, dizem que não posso falar de amor, tenho que falar só de racismo, de preconceito, de dor. Só porque sou mulher, não posso escrever sobre desejo, tenho que escrever só sobre batom, salto, filho para criar, aproveito o ensejo e venho através desta informar. Sou preta, mulher, livre, posso tudo, escrevo sobre o que quiser, sou gente, escrevo que sinto, que vivo, que vejo. Sobre o amor, falo e escrevo até mansinho, sobre os outros assuntos da vida, esbravejo, beijo. Eu acho que esse poema é muito forte, muito tocante, e eu sinto uma coisa no livro inteiro, nos seus poemas inteiros, como você vem falando nisso, você está falando sempre sobre amor, sentimentos que passaram na sua vida, ancestralidade, tudo mais. Tem uma questão interessante aí, conversando um pouco sobre tudo isso, sobre o Brasil, sobre história, sobre racismo, que é a questão do amor para as mulheres negras no Brasil, sempre uma coisa completamente coisificada, quase que animalesca. A mulher, como você falou, é sempre a mais forte, enfim, várias questões que colocam a mulher de uma maneira que, como a Lélia, alguns lados votavam, a mulher fogosa, a preta, que só serve no carnaval, a mulata. Enfim, queria que eu comentasse um pouco sobre a questão do amor para você como autora. Como que é essa recepção? Falar de amor, você sente que tem um pouco desse racismo impregnado quando você fala de amor e as pessoas sempre ficam assustadas? como que rola essa questão? Olha, sinceramente, não, assim, quando eu falo, nos meus versos, as pessoas se assustam mais quando ele é bem aberto sobre o racismo. Sobre o racismo específico, aí é onde vem mais uns retornos, assim, poxa, que triste, sinto muito e tal, não sei o quê. Como no início da minha página, eu não dizia, ninguém sabia se era uma mulher preta ou uma mulher branca ou não. A forma como foi escrita, que era uma dor de um processo da saída, da ruptura de uma experiência que eu vivi que não deu certo, eu vou botar não deu certo entre aspas aqui, porque em uma versão bem poética, tudo dá certo. Tudo acontece como tem que acontecer. Mas, de uma maneira dramática, porque eu não posso esquecer que eu também sou atriz, eu tenho drama em mim, então não deu certo. Lá naquela época, eu estava em frangalhos, e aí quando eu escrevia para ele, era tudo para ele, era muita coisa para esse cara. Ninguém sabia, então, impressionantemente, para mim não é impressionante, porém, para as pessoas é, eu tive muitos seguidores mais brancos, saca por quê? Porque é uma coisa, essa forma de falar, ai, você me deixou e eu estou aqui chorando e não sei o quê, não sei o quê lá, ninguém vê uma mulher preta fazendo isso. e se a mulher preta fizer isso, ei, não pode, acorda, bora lá, porque meio que a gente também não tem tempo, sabe, eu tenho que pensar o que é que eu tenho que fazer. A minha experiência enquanto mulher preta é muito diferente de várias mulheres pretas, por isso que eu digo, eu não falo por todas as mulheres pretas. Quem se identifica comigo, ótimo, eu amo, eu fico muito emocionada. E aí, eu gostaria disso, dessa abertura, através da poesia, atingir a várias pessoas e entender, por isso que o nome é escrita comum. É comum porque é comum para mim, para você, para várias coisas. Olha, por mais que a gente tenha vários estigmas diferentes socialmente, tem algo em comum entre a gente. sem dizer somos todos seres humanos, eu não estou falando isso, tá? Eu quero é tipo que você saiba agora que eu sou uma mulher negra experienciando isso e que você, enquanto homem preto, você enquanto homem branco, você enquanto mulher branca, você pode experienciar isso, você vai ter um ponto de vista. Como é aquela expressão de Jamila? É um lugar de fala. Essa é outra polêmica, né? Quando se fala em lugar de fala, não é meu lugar de fala, não, todo mundo tem um lugar de fala e eu quero apropriar para mim esse lugar de fala de ser uma pessoa que sente e ser uma pessoa que fala sobre isso. Eu não queria ser a mulher preta que só fala de racismo, como eu vejo em alguns movimentos aqui em Recife, talvez eu não seja tão conhecida ou bem quista, eu não sei, eu acho que eu não sou malquista não, mas não é uma questão dizendo, ah, ela não tem tanta força porque eu falo sobre amor. Cara, eu quero falar sobre tudo e eu não quero que ninguém me coloque em rótulos, sabe? Eu já sou rotulada, só de olhar para mim eu já sou rotulada, então me deixa na escrita, eu não sei. Então não diz, não determina o que é que eu tenho que escrever, eu não gosto de ninguém dizendo o que é que eu tenho que fazer, eu não gosto. Está na minha personalidade, está no meu orixá, está em todo lugar, acho que eu já vim para isso, para dizer, você não vai ser mandada por ninguém, só pela minha mãe, contra toda a autoridade exceto me mamar. Então, quando eu falo sobre amor, fica nessa, não tem por. Se eu estiver disposta, eu entro nesse debate, quando eu não estou, estou mais leve, eu deixo, cada um que lê minha poesia, eu acho que a arte é isso, ela vai interpretar, eu tenho um caminho, quando eu for perguntada, eu respondo, mas eu não costumo orientar sempre os meus leitores, eu quero que eles tenham suas próprias experiências, mas eu costumo dizer, mas eu digo para que eu vim, então esse verso fala isso, não vem determinar, não importa se você é de movimento de esquerda feminista, ou se você, sabe, mora lá na Avenida Boa Viagem, eu não quero que você diga o que é que eu tenho que escrever, eu quero escrever. Aí você diz, se você quer ler, é porque aí fica a partir de você, se você quer ler o meu verso ou não, né, então eu acho que a gente está tendo muita voz, tem um caminho muito aberto por várias escritoras pretas, Conceição Evaristo é uma das minhas referências por causa da escrevivência, então através de assistindo, lendo ela, foi que eu disse, caramba, eu posso fazer, né, porque só ler Clarice Lispector, que também é tão visceral quanto, mas mesmo assim não se identifica, não me identificava, porque eu dizia, ela pode falar sobre isso e eu não, e aí depois vir Conceição que escreve, ela não deixa de militar em suas escritas e ela também fala, né, amor, então eu digo, cara, eu vou sim. Bell Hooks, que é uma pensadora, né, tô até com o livro dela, Olhares Negros, são ensaios, então eu leio muito esporadicamente, eu nunca peguei o livro e li a torna, mas a Bell Hooks fala sobre o amor, né, essa estigma desse pretenimento, mas ela fala dentro de uma questão geral quanto o povo preto inteiro, né, nossos ancestrais viram nossos amados serem estuprados, serem violentados, serem mortos, e demonstrar amor era expor também o outro, então é muita coisa sobre a nossa, sobre os nossos ombros, né, eu acho que é meio por aí esse caminho, então eu acho que as pessoas se assustam mais, infelizmente, quando eu falo de racismo abertamente e sobre o amor, mais pessoas se identificam, elas conseguem olhar pra mim, pra minha arte, sem me colocar também no rótulo, apesar de eu sempre dizer eu sou uma mulher preta falando de amor, sim, falando de dor, falando sobre sentimento, mas aí elas conseguem entender isso de uma maneira mais amena, né, mas no início eram pessoas brancas que se identificavam e depois que foi eu, então eu trouxe tudo, porque aí se eu cresci no meio de pessoas brancas, óbvio que eu tenho amigos brancos, é uma coisa que isso vai acontecer na minha própria família e tudo mais, eu não vivo num quilombo onde todo mundo é preto, porque eu acho que no Brasil é um pouco mais que isso, mas é por aí o caminho. Muito bom, muito bom, a Elô vai fazer uma perguntinha agora, manda o Brasil. Tá fechado. O microfone tá fechado. Olá, Ana, enfim, muito interessante isso que você trouxe, sobretudo dessa influência, né, da Conceição Evaristo e agora no final você falou sobre a Bel Rux, né, a gente aqui já já leu o texto dela Vivendo de Amor, né, e realmente eu também considero que a Bel Rux foi uma pessoa que realmente se debruçou, né, em várias facetas do que é o amor, né, enfim, até inclusive na forma de Amar, enfim, eu acho que é uma autora que dá uma grande contribuição, eu nem vejo para a comunidade negra, não, eu acho que para todos, né, agora sim, eu queria também, assim, né, falar para você que eu tenho essa caminhada também um pouco na escrita, né, eu já fiz uma formação de roteirista e assim, a gente, eu tive uma aula com o Lázaro Ramos, né, e uma coisa que ele falou, eu fiquei bastante impressionada, eu queria, sabe, que você talvez pudesse tecer um comentário sobre isso, é sobre a caneta preta, né, ele falou sobre a importância da caneta preta e ele falou que trouxe, né, esse conceito a partir da experiência dele no teatro do Bando do Olodum, né, que eles ali recriavam textos, enfim, ele falou que dali do Bando do Olodum ele conseguiu realmente ter toda essa essa versatilidade que depois ele acabou trazendo, né, como diretor, como escritor também, enfim, como dramaturgo, é, e aí, assim, eu queria te perguntar se você poderia, quer dizer, o que você acha disso no sentido, assim, que essa caneta preta a gente poderia considerar como um gênero literário, né, existe uma diferença dessa caneta preta para escritas de escritores brancos? Certo, bem, é, primeiro, que massa, e é reforçando isso que Conceição Evaristo fala, escrevivência, e todo mundo é escritor, e foi Conceição que disse, olha, todo mundo é escritor, mas isso só se torna quando alguém vai ler você, e aí eu pensei, cara, eu não vou mais guardar meus versos, meus escritos, porque além dos versos, da página de versos, eu também tenho uma página de blog, desde 2011, quando eu resolvi tornar mais público, eu pensei, vou apagar, não vou apagar, depois eu disse, deixa aí, porque eu mesma, vou ver o que eu pensava, né, e ao longo dos anos, como é que mudou, como é que mudou a forma de eu ver o mundo, de escrever, então, é assumir mesmo tudo o que eu já escrevi, então, todos nós somos, todos nós escrevemos, né, e é uma coisa muito importante quando a gente começa a estudar história de verdade mundial, a escrita nasceu, né, nós viemos de África, então, a escrita é nossa, e, como sempre, como muitas coisas, os brancos foram lá, tomaram, disseram que era deles e ficou para eles, então, eu acho que a escrita preta, na caneta preta, como o Lázaro fala, é uma retomada mesmo, é tomar de volta o que é nosso, é óbvio que uma pessoa que não experiencia nossas coisas, não vai escrever igual, mas eu vou além disso, porque se eu não acreditar a simpatia, eu ainda acredito, eu ainda acredito que pode ser, mas a questão é, a forma de escrever, a forma de contar, né, a gente está, Neuza Santos falou uma coisa muito interessante aqui, eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, deixa eu achar aqui, eu não sei o que eu deixei, Neuza Santos, Neuza Santos Souza, que foi uma psicanalista, ela, ela, depois que estava lá estudando, então, através de Franz Fanon, ela foi coisa freudiana, mas enfim, na faculdade, vocês estão aí na universidade, que não é um espaço para mim, a gente tem que saber para onde vai, eu não curto esse espaço, mas acho massa que existe, a gente precisa, né, numa guerra, todo mundo tem sua função, então a gente precisa ocupar, e aí a Neuza, ela fala isso, é, a descoberta de ser negra é mais que a constatação do óbvio, saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas, mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Cara, eu li isso aqui ontem, nem estava programado para eu falar isso, porque eu não sabia o que você ia me perguntar, mas eu acho que isso encaixa muito aqui. Primeiro é, resgatar, quando o Bell Hooks fala sobre amor, ela reforça muito sobre amor próprio. Eu sou uma pessoa que me acho maravilhosa, tá, falo de aparência física e depois das coisas que eu faço. E que qualquer pessoa que vê pode ser encarado isso como arrogância, soberba, sei lá, depende do ponto de vista da pessoa que estiver, da hora que eu estiver falando, eu vou ter momentos que eu vou falar com arrogância soberba que eu preciso me defender e vão ter momentos que eu só estou falando sobre mim. Eu adoro falar sobre mim, porque ninguém queria saber quem eu era e tal. Então, falar sobre nós, eu falar sobre mim, você falar sobre você, é um ato político, é um ato de resistência e é uma abertura de caminhos, porque já abriram isso para a gente. Então, quando o Bell Hooks fala se ame para você amar o outro, eu acho que fica mais fácil, concordo com ela e foi assim que eu passei também a observar o mundo, né, depois que eu consegui me aceitar, aceitar meu nariz, aceitar minha cor, se eu estava dentro de um ambiente onde eu precisava sempre mudar, eu usei muito tempo cabelo alisado, sempre queria fazer rinoplastia, muitas coisas, infelizmente que cortam a gente, né, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto pessoa preta dentro dessa sociedade racista. E aí, partindo disso, né, eu posso olhar o amor. Quando o Lázaro Ramos fala a caneta preta, a gente precisa contar a nossa história, porque tudo que está contado está errado, está deturpado, está de uma maneira que me coloca lá embaixo. Então, eu não quero mais isso, eu entendi que eu posso falar, que eu posso escrever, então eu vou escrever. E aí, sem esquecer, eu tenho minha subjetividade, a minha individualidade, mas eu tenho uma responsabilidade em escrever sobre isso. Essa é a principal diferença entre pessoas brancas e pessoas negras quando elas alcançam um lugar de destaque. A gente tem a consciência da nossa responsabilidade sobre isso. Eu não sou famosa, eu tenho 2.700 seguidores no Instagram, sei lá, tenho 800 e pouco numa escrita comum. Algumas dezenas, centenas de livros distribuídos. Eu preciso ter responsabilidade sobre isso que eu falei e entender que por mais que eu não fale pelas pessoas, eu não falo por todas as mulheres negras, mas eu falo como uma. E num ambiente racista, essa uma, ela representa todas. eu tenho que estar preparada, entendeu? Então, pessoas brancas, elas não têm isso. Essa novela que está passando agora, meu Deus do céu, a gente está em 2021, nos tempos do imperador, essa novela não deveria existir. Mas por que os roteiristas são brancos? Entende? Eu, os meus colegas de trabalho, não são meus amigos, mas são colegas de trabalho enquanto atores e atrizes, precisam estar lá, precisam, porque a gente tem que pagar a conta, tá? Tapinha nas costas, e coisinha não paga a conta, não. A conta chega todo mês. Então, eu não julgo, não. A gente está muito entrelaçado em um sistema, em um capitalismo, em um racismo, tudo isso. Não vamos julgar. Mas, é uma obra que não deveria estar lá. Né? Aí se vem, ah, vamos então fazer o debate. Qual o debate? Qual o debate que você está vendo sobre essa novela? Nenhum. O debate continua sendo sobre nós, em cenas que são extremamente, é, é, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra, agressivas, né, a nós. Então, quando você assiste o filme de Luiz Gama, por exemplo, é um filme belíssimo, né, de Jefferson D, que mostra a nossa dor sem ter fetiche com a nossa dor. É uma história contada por nós, é uma história de um advogado preto que lutou através do sistema, né, e conseguiu libertar vários escravizados através da lei. E só pode ser contada desse jeito porque o elenco é preto, a produção é preta, o roteirista é preto, tudo preto. A gente tem outra versão. Os brancos não querem mudar essa versão. O máximo que vai fazer é justamente, ai, coitadinha, olha que linda, ela sofreu racismo, então, vamos, gente, nos abraçar, vamos dar as mãos para ajudar ela. Por mais desconstruído que seja a cabeça de uma pessoa branca. Então, é importante, a caneta preta, é importante a gente assumir, inclusive, tem até uma aqui na minha frente, literalmente, com a caneta preta. A gente assumir a nossa história, dizer, eu vou contar a minha história e aí você escuta ela. Se tiver alguma coisa que você certifica, a gente troca, mas deixa eu falar. Se você ficar falando por cima de mim, aí não dá certo. Então, todos esses escritores famosos, a gente é obrigado a ler na escola, enquanto escritores pretos, a gente tem que garimpar, cavar e ir atrás. É isso. Então, com as pessoas que estão perto de mim, eu digo, a pessoa diz que é leitora voraz. Eu leio tudo. Mentira, não lê tudo, porque quando a gente vai perguntar os autores negros que a pessoa leu, ela não leu nenhum. No máximo, ela leu Djamila Ribeiro, Manual do Antirracista, foi isso. Mas eu falo de poesia, a gente tem poesia, a gente tem afrofuturismo, a gente tem romance, a gente tem ficção, tudo, absolutamente tudo para ler. Então, ninguém lê tudo. E o branco precisa entender que ele não é universal. Vamos escrever, então é importante. E a gente saber, enquanto, você que está aí na universidade, vocês que estão, eu também que estou aqui escrevendo, eu tenho essa responsabilidade sobre isso. Não importa se for para uma pessoa ou se for para um milhão. Respondei. Maravilhoso, Ana. Maravilhoso. O papo está ótimo, o papo está muito bom. A gente vai partir para a nossa última pergunta. O Matheus vai fazer ela. Está bem, passa rápido. Está passando rápido, né? Bom, Ana, primeiro, eu queria agradecer muito a sua disposição. Está sendo incrível, estar te ouvindo, estar escutando esses vários elementos que você está trazendo em cada uma das respostas, né? São elementos, assim, particularmente muito complexos para a gente enfrentar questões que são de ordem mais estrutural, né? Mas eu aqui vou tentar dar uma desviada um pouco na dinâmica e não vou ser tão polêmico, talvez, incisivo, ou talvez seja também, mas vamos lá. Ana, tem uma coisa que me chama muita atenção na história da literatura brasileira, que é a conexão que existe entre o realismo, né? Enquanto não só um movimento literário, mas um movimento político, que carrega como seu principal nome um autor que é negro, né? E que passou por um processo de branqueamento e, não sei se dá para a gente dizer, era um autor de uma certa forma, porque a gente nunca sabe se é a história dos brancos, né? Que é contado desse jeito, porque carece de informação em relação a algumas questões da formação do Machado. Mas eu estou me referindo ao tipo de ocidentalização que a visão de mundo dele sofre, né? Claro que os brancos vão fazer esse trabalho, tipo, de contar a história ao lado deles, mas tem uma questão ali de montar bem a figura do Machado. Mas, enfim, eu quero trazer a figura do Machado como uma figura conectada com o realismo. E a minha pergunta, depois de todo esse embaralhamento, é a seguinte, você ainda vê alguma relação da escrita negra com o realismo? Você acha que esse é um movimento importante para os escritores negros, não só em termos de referência, mas também em termos de estética? Você acha que isso é algo que os escritores negros podem e devem apostar? É um ponto de conexão, talvez, com os brancos ali do século XIX? Enfim, é um pouco isso. Eu acho que entendi. E aí, o primeiro ponto, quando eu digo que eu sou escritora e poetisa marginal, é justamente para assumir um lugar que eu não vou seguir regras literárias, não é que eu não me importe com as regras literárias, mas é porque eu resolvi dizer que elas não me cabem. Eu vou trazer aqui um pouquinho de Lélia Gonzalez, quando ela fala sobre o Améfica, o termozinho que ela fala do preto gays. tem uma forma de falar, temos uma maneira de agir, uma maneira de pensar, e não estamos determinando que é essa que é a certa que tem que ser feita. Por enquanto, infelizmente, que vai durar ainda muitos séculos, existe essa maneira. Eu vejo o trabalho hoje de escritores, autores, pretos, que não seguem regras literárias que estão aí, certo? Que a gente estudou lá na escola, vou dizer a vocês, sendo bem sincera, eu não voltei, eu não fui revisitar para saber se eu estou fazendo romantismo, se eu estou fazendo realismo, se eu faço contos, seguindo regras, se eu faço versos porque essa estrofe rima com essa, tem não sei quantas sílabas, eu não estou nem aí para isso, porque não é isso que eu quero, eu não fui revisitar. mas gosto sim de falar e de saber sobre porque eu não gosto de responder coisas sem que eu saiba, então sendo bem sincera, eu não fui revisitar essas questões. O branqueamento de Machado de Assis que faz parte da Academia Brasileira de Letras, a gente já, para mim é uma coisa muito nítida, eu acho que eu nem consigo falar de tão óbvio que é o branqueamento de Jesus Cristo, o branqueamento de Machado de Assis, até Marighella agora no filme a galera estava reivindicando porque é seu Jorge que está fazendo, dizendo que Marighella era um homem preto porque ele era uma pessoa parda, então tinha que ser um branco que estivesse fazendo isso. Então, eu sinceramente não acho, não aqui julgando quem siga essas regras literárias, mas não acho que a gente tem que seguir e agora é apresentar as nossas regras que a gente nem sabe quais são, estamos aqui tentando escrever, tentando dizer, eu acho que quando eu fui embora, a Conceição Evaristo foi reconhecida, ela já tinha os seus 60 e poucos anos de idade, saca? Então, infelizmente, isso acontece, vamos na arte em geral, um pintor, um escritor, ele é reconhecido muito depois que o cara foi embora, então, depois que eu fui embora, sei lá, alguém vai resolver estudar e dizer ela escrevia o que ela escrevia era isso e dar um nome para o que eu escrevia, hoje eu não tenho um nome. Eu falo marginal porque já é, infelizmente, para que as pessoas entendam que eu não sigo essas regras nenhuma, qual é exatamente, eu não sei, mas eu não sigo, né? Eu estou agora fazendo um trabalho enquanto atriz, revisitando Plínio Marcos, que é um autor brasileiro e ele se denominava um autor marginal, só porque o cara escreveu várias peças na época da ditadura, quanto a cor dele eu não consigo te dizer, tá? Se ele se denominava branco ou negro, enfim, mas é um homem, Plínio Marcos, e ele era um autor marginal, porque ele pegava as questões da sociedade e se encarava, então, naquela época, a homossexualidade era considerada doença, isso falava de homossexualismo, na espécie, inclusive, essas expressões, então, vinha assim, ninguém queria ver aquilo, né? Ainda mais na época de 1960, década de 1970, então, ele foi determinado marginal ali, o que é marginal é o que está à margem, é o que não está, a gente não quer isso, então, eu não sei te dizer quais são os nomes, né? mas eu só acho que hoje temos coisas, temos muitas coisas e que foram arrancadas, foram dizimadas, foram apagadas para que a gente não tivesse esse reconhecimento, porque como eu falei, eu tenho minha autoestima muito massa, gosto da minha aparência física e do que eu faço, imagina todo todo povo preto assim, seguro, não ia ter para eles, cara, não ia ter, entende? Então, determinar espaços, dizer, você não pode escrever assim, essa expressão, eu acho que você tem que escrever mais culta, já é uma forma de tentar excluir a gente desse lugar, e aí, eu não estou nem aí, eu crio o meu lugar e é isso, não quero esse lugar aí, entendeu? Respeito quem está, respeito o machado de Assis, gostaria que ele estivesse vivo para ele dizer eu sou preto, eu sou branco, mas para mim, não importa, a Academia Brasileira de Letras, ela tem uma forma e a gente está vendo aí, não interessa a cor do machado de Assis de um dos fundadores, mas ela continua fazendo branquice, ela não vai mudar amanhã, entendeu? Conceição Evaristo, como que uma mulher dessa não pode entrar na academia e outras pessoas, né? Fernanda Montenegro, meu muito respeito, meu Deus, é uma referência gigante para mim, quanto atriz também, quanto posicionamento, tudo isso, isso não está em questionamento, mas é, quem é? A mulher branca, ela representa todas as mulheres em gênero, né? E aí Gilberto Gil acabou de ser eleito, e aí o homem preto, ele representa então toda a pessoa preta, a mulher preta, ela continua, sei lá onde ela vai, essa é a visão da sociedade para a gente, entendeu? Então, vou continuar fazendo, vou continuar escrevendo, e aí quem quiser que lute para dizer o que que é, e aí se eu estiver viva ainda, eu digo é ou não é, se eu não estiver mais aqui, paciência. Fenomenal, Ana, muito bom mesmo, a gente só tem a agradecer que você tenha aparecido por aqui, falar tanta coisa boa, tanta coisa para a gente pensar, e é isso, foi ótimo. Acabou já, a gente ia estar há uma hora, passou rápido, passou rápido, foi ótimo, a gente tinha enviado mais algumas perguntas, mas por motivo de tempo mesmo, vamos ter que parar por aqui, mas enfim, deixe as suas palavras finais, a gente agradece bastante. Bem, então, é agradecer por esse momento, por esse espaço, por essa abertura, quero reforçar que realmente sozinha a gente não consegue nada, por mais que em algumas falas, alguns discursos, a gente possa achar dessa forma, se sentir sozinho ou dizer tenho que fazer tudo sozinho, mas infelizmente ou felizmente, porque a gente precisa aprender a viver em sociedade, não fazemos nada sozinho, então agradecer esse espaço, agradecer a quem o assistiu e dizer compre meu livro, edição limitada, quando acabar, quando eu terminar as vendas aqui, eu não vou reimprimir, a versão online a partir de hoje, eu não sei quando é que esse vídeo vai ser postado, mas esse vídeo, mas enfim, quando esse vídeo for postado, já vai estar valendo, ela vai ser 10 reais, assim que eu desligar que eu vou lá alterar no site, e a versão física, por enquanto, ela ainda custa 35 reais, só que agora com frete incluso, não vou mais cobrar o frete, para a pessoa ter, a diferença entre os dois é que são 40 páginas na versão digital e ela é acessível, então pessoas que têm baixa visão ou são cegas, ela tem acessibilidade, então a pessoa pode ler os meus versos, mesmo que ela não possa enxergar, e a versão física, ela tem 60 páginas com ilustrações muito queridas, muito viscerais, muito sentimentais sobre alguns versos feitos por amigos meus, então eles têm diferença, por isso também, esse custo, e é a obra de uma mulher preta independente aí, para poder, essa é a minha fonte de renda atual hoje, é a venda da minha arte, do meu livro, e correndo esse atrás, então muito obrigada a todos, leiam Mulheres Negras, fortaleçam, a sociedade precisa fortalecer pessoas pretas e reforçando como alguns comentários que eu leio, não para mim, mas por aí, isso não é segregar, isso não é separar a sociedade entre brancos e pretos, mas é um povo que precisa ser resgatado, precisa também ser reconhecido enquanto pessoa, enquanto ser humano, e a gente precisa dizer que todo mundo entenda isso, então para isso é da dignidade, o que é da dignidade? Viver direito, ter emprego, ter estudo, ter acesso à educação, ter acesso a todas as coisas para que todo mundo possa conversar, dialogar e falar, então muito obrigada. Ana, foi um prazer te receber, tá? Só fazer uma divulgação pessoal, a página é Escrita Comum no Instagram e tem o site EscritaComum.com.br, tá bom? Muito obrigado, Ana, vou encerrar a gravação aqui, um abraço para todo mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto